Música Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Terme lançou na manhã de hoje o programa nacional de voluntariado. O Viva Voluntário busca incentivar a participação dos cidadãos brasileiros em ações que transformam a vida das pessoas e do país. O programa será feito em conjunto pelo governo, organizações da sociedade civil e empresas. Na cerimônia, Michel Temer ressaltou que o programa de voluntariado desperta o sentimento de solidariedade e união entre os brasileiros. É um retorno a esse fundamento da solidariedade, ao que é essencial para avançarmos juntos como sociedade, como país. Aliás, quando prego a pacificação nacional, é nisto que penso. Brasileiros com brasileiros ajudando uns aos outros e não brasileiros contra brasileiros. Com o lançamento, portanto, deste Plano Nacional do Voluntariado, nós estamos colocando, Padilha, a força do trabalho voluntário a serviço de uma causa das mais meritórias. Na verdade, é a realização, como foi dito aqui, dos objetivos do desenvolvimento sustentável. O Programa Nacional de Voluntariado prevê a utilização de horas nesse tipo de atividade como critério de desempate em concursos públicos. O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, destacou que entre os objetivos do novo programa estão a valorização e o reconhecimento dos voluntários e das organizações da sociedade civil. O Programa Nacional de Voluntariado tem como principais objetivos fortalecer as ações voluntárias, elaborar projetos e facilitar o encontro dos voluntários com as iniciativas. Queremos estimular a utilização de espaços públicos para a realização de atividades voluntárias, desenvolver o currículo social dos nossos estudantes, trabalhadores e servidores públicos. Temos que distinguir os agentes de transformação e agradecer a todos aqueles que são capazes, com pequenas ações, de melhorar a comunidade onde vivem. E o presidente Temer embarca nesta terça-feira para a China, onde fará uma visita de Estado em Pequim e depois vai para a cidade de Tiananmen, onde participa da cúpula dos BRICS. De acordo com o porta-voz da presidência, Alexandre Parola, Brasil e China são duas grandes economias fortemente ligadas, sendo o Brasil um destino seguro para investimentos chineses. Um dos objetivos da visita será promover a crescente diversificação qualitativa de nossa pauta exportadora para a China e atrair novos investimentos, sobretudo em infraestrutura. No dia 3 de setembro, começa a reunião dos BRICS, o grupo formado por Brasil, China, Rússia, Índia e África do Sul. Segundo o porta-voz, o presidente Michel Temer considera a cúpula um espaço privilegiado de cooperação econômica. O Brasil renovará seu engajamento nas atividades do novo Banco de Desenvolvimento. Também aqui, o propósito é fomentar o comércio exterior brasileiro e atrair mais investimentos externos para o país. Ainda durante a visita à China, o presidente Temer também participa do Seminário Empresarial Brasil-China, organizado pela Apex Brasil. No encontro, estarão presentes líderes empresariais chineses que já investem ou têm interesse em investir no Brasil. O evento será no dia 2 de setembro. A dívida pública federal, que inclui o endividamento interno e externo do governo, registrou queda de 0,48% em julho. Com a redução, ela ficou em R$ 3,3 trilhões e R$ 3,3 bilhões. O resgate de títulos públicos acima das emissões foi responsável pelo recuo da dívida. E uma nova chance para as crianças que foram contaminadas com o Zika vírus. O Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, unidade do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro, começou a operar crianças que, por causa do vírus, nasceram com problemas ortopédicos. Eloá, de um ano e sete meses, nasceu com problemas ortopédicos graves nos pés, nas pernas e nos quadris. A suspeita é de que a mãe tenha contraído o vírus Zika durante a gestação. Eu tive mancha vermelha na gravidez com dois meses, mas não constou nas outras que ela tinha a microcefalia e nem essas má-formações. Só quando ela nasceu que os médicos viram que ela tinha as má-formações, aí fizeram os exames, aí descobriu que ela tinha micro. Os quadris e as perninhas, que antes ficavam dobradas sobre o peito, passaram por cirurgia há dois meses. Eloá foi a primeira paciente com síndrome associada ao Zika a operar no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, o INTO, unidade do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro. O ortopédico já até liberou a fisioterapia, falou que já pode recomeçar e depois, daqui uns 20 dias, ela vai tirar o gesso. Em 2015, o Brasil registrou um surto do vírus Zika, principalmente na região Nordeste. A infecção em mulheres grávidas pode causar malformações no feto e já foi associada ao nascimento de milhares de bebês com microcefalia. Além do crânio menor, a síndrome causa contração de músculos. As articulações podem sair do lugar à medida em que os bebês vão crescendo e começam a fazer os primeiros movimentos para sentar, engatinhar ou caminhar. Das crianças que nascem com a síndrome do vírus, do Zika vírus, a gente pode dizer que 20 a 25% ao nascimento apresentam problemas ortopédicos. Geralmente, os pés nascem tortos, os quadris não esticam, estão fora do lugar e os joelhinhos, muitas vezes, também não dobram. Além disso, as crianças também costumam apresentar alteração em ambas as mãos, as mãos com fechadinhas e os punhos com fletidos. Segundo o ortopedista, o Instituto trabalha agora com um projeto piloto de fisioterapia pré-cirúrgica para as crianças com a síndrome do Zika. Essas crianças chegam para a gente aqui com uma média de seis meses a um ano de idade, com uma série de questões. E logo que elas chegam, elas são colocadas em uma fisioterapia pré-operatória que nós fazemos. E a seguir, os casos que têm necessidade, são submetidos a tratamento cirúrgico. Para a pequena Eloá, as expectativas são as melhores possíveis. A expectativa é que ela ande, corra, faça tudo o que uma criança tem que fazer. Depois das operações, agora é só isso que a gente precisa. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho